De Bate-Bola Quatro Linhas traz agora o bloco do Flamengo. Em sua estreia no Campeonato Brasileiro, o time rubro-negro foi avassalador. Botinelli, Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves e Diego Maurício fizeram o placar de 4x0 da equipe sobre o Havaí. Jogo no estádio Cláudio Moacir. Gente, já de bate-pronto para a mesa. Primeira goleada do Flamengo com o mando de campo. De fato esse time está começando a convencer? Olha Vinícius, não sei, não posso te afirmar se está começando a convencer. Mas fez uma boa partida, isso é inegável. Jogou muito bem. O Ronaldinho Gaúcho, que eu tanto critico, a torcida do Flamengo fica um pouquinho chateada comigo às vezes. É, é verdade. Mas o Ronaldinho nessa vez fez uma excelente partida e eu tenho que reconhecer e falar, gente. Eu não pego no pé do Ronaldinho, mas eu acho que o Ronaldinho pode atuar da maneira que ele atuou contra o Havaí. Pode ainda resolver e jogar as boas partidas, entendeu? Então, mas eu acho que o Flamengo pelo menos começou muito bem. Já é um início para convencer a gente de vez, né? Claro. Bruno? Eu acho que eu vou ficar em cima do muro. O time do Flamengo se apresentou bem nessa partida, mas vamos ver, né? Daqui a gente cinco, seis rodadas eu falo para vocês se o time está indo bem. Se o time dá liga ou não dá, né? Exatamente. Ainda é cedo para falar. É. Diniz, um gol, participação nas jogadas dos outros três. O Ronaldinho Gaúcho voltou. Olha só, Vinícius. A gente pode olhar a goleada como um todo, não só a participação do Ronaldinho, sob dois aspectos, tá? Primeiro, o de que realmente o Flamengo jogou bem. Jogou bem melhor do que vinha jogando, tá? E segundo, que o time do Havaí era o time reserva, tá? Sim, sim. Porém, o time reserva do Havaí iria se defrontar com qualquer time pequeno do Rio de Janeiro em condições de igualdade. Ah, entendo. Entendeu? Eu acho, pelo menos, Nova Iguaçu, Olaria, Macaé... Sim, times que tiveram um certo destaque durante o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca. Eu acho que sim, entendeu? E o problema do Havaí foi o seguinte, que o Havaí, como estava com o time reserva, no segundo tempo ele sentiu a falta de entrosamento e sentiu um pouco o cansaço, né? E ainda perdeu um gol ridículo, né? O Rafael Coelho lembrou bem os tempos de Vasco da Gama, né? É, lembrou. Perdeu um gol que, meu Deus do céu. Feito, feito, feito. No primeiro tempo, né? Você acha que depois do segundo gol o Havaí jogou a toalha? Eu acho que o Havaí já tinha jogado a toalha antes, né? Antes do segundo gol. Eu acho que o segundo gol só serviu para ratificar a vitória do Flamengo, né? E ainda mais que seis minutos depois veio o terceiro... É verdade. Aí complicou mais ainda. E também acho que deu mais esperança ainda para a torcida do Vasco, né? Acho que essa rodada mostrou como o elenco do Vasco é melhor do que do Havaí. Concordo. É, é verdade. Tanto pela vitória do Vasco, né? O Vasco jogando com as reservas, quanto pelo time do Havaí ter tido essa derrota acachapante para o Flamengo. O Bruno, o Eutrio Bottinelli, Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, você acha que dá para sair coisa boa daí? É bem... Dá para notar bem, né? Que o time do Flamengo, quando tem o Bottinelli, ele tem muito mais movimentação no meio-campo. O Bottinelli toca bem, ele chega lá na frente para ajudar a concluir. Desculpa, Bruno. É o jogador de criação, né? O que falta, né? Sim, é o que tem faltado nos jogos. Porque o Flamengo tem ficado muito amarrado, né? Quando ele ir no meio de campo, foi o que o Bruno falou. O time consegue criar, consegue rodar essa bola. E nesse jogo especial foi que o Flamengo, ele estava com um atacante e ele estava preso. O que aconteceu? O Vanderlei estava prendendo os zagueiros e os meios estavam entrando na sobra de espaço para poder fazer a conclusão. Foi aí que saiu o gol do Bottinelli, o gol do Ronaldinho, saiu tudo assim. E com muita movimentação, né? Os três, né? Tanto o Thiago Neves, quanto o Ronaldinho, quanto o Bottinelli, né? Variando de posição. E o que ajuda é que os três meios também ainda finalizam bem de fora da área. E mais o Renato, né? Que tem jogado como volante. Então, eu acho que o Flamengo tem umas armas muito boas nesse meio de campo. É verdade. E os três batem bem faltas, por exemplo, também, né? Dos cinco jogadores de meio de campo do Flamengo, quatro batem muito bem, né? Quatro, é verdade. Tem o Renato também. Aproveitando essa deixa que o Pedro deu, o Diego Maurício entrou, fez gol. Vocês acham que o Flamengo tá com um bom elenco? Olha, um bom, bom elenco, o Flamengo até tem, mas assim, precisa reforçar, né? Precisa reforçar. Um atacante de boa qualidade, o Flamengo tem que ter. Bruno. Que saiba fazer gols. Nunca vai estar tão bom que não possa melhorar. Seguem bons jogadores, são bem-vindos. O Júnior César parece que vai ser anunciado essa semana, né? O Júnior César, você... Eu acho que é o mesmo nível do que tá lá. Ah, não acho não. Às vezes até pior. O que? O Júnior César? É, o advento da idade, eu acho que contribuiu a isso. Ah, não. O Júnior César é muito mais jogador que o Egídio e o Alvim, juntos. Mas o Egídio jogou bem, foi até aplaudido pela torcida. Eu achei também que ele jogou bem, foi voluntarioso, se esforçou, partiu pra cima. Já tem um passo na frente em relação ao Alvim? Porque pelo menos ele se apresenta na frente. Mas não dá pra confiar, né, gente? Eu acho que o Júnior César chega e pega a camisa. Fácil. Não, com certeza. Ele chegando, ele vai vir pra ser titular. Até porque a torcida já tá meio atravessada, tanto com Alvim e com o Egídio. E ainda tá vendo a peso de ouro, né? Que, olhando as negociações, parece que ele vai receber 1 milhão e 200 de luvas e 230 mil de salário. Mas olha só, ele não deveria valer nem metade disso. Deveria vir a peso de lata, né? Já que ele vem a peso de ouro, deveria vir a peso de lata. Mas é o problema da oferta e da procura, né, Fernando? Concordo. É, o que a gente mais tem comentado aqui nos programas é que o Brasil tem uma carência enorme de lateral esquerdo. Concordo. Então os poucos que tem vão ser valorizados, né? É, o Luxemburgo, ele falou mais uma vez em... Ele evitou um pouco supervalorizar a vitória e mais uma vez fala em acreditar no... Pojeto. Como sempre. Pojeto Lucha. No Pojeto. Pojeto do Pofechou. Cabem nesse Pojeto do Pofechou o lateral Júnior César e o atacante André, que tá vindo um nome muito forte, que tá vindo nas negociações. Os dois chegam e pegam camisa, Vinícius. O André fracassou na Europa, né? Isso. Eu acho que ele saiu muito novo. Eu acho que ele tinha que ter ficado no Santos e saído só lá pra 2015. Mas eu achei também que o André foi um jogador meio supervalorizado naquele time do Santos. É, até porque... Meteórico, né? Sim. Até porque talvez ele, o fato, se ele tivesse ficado um pouco mais com os meninos da vila, seria outra coisa, né? E até porque também, né, ele tinha ali do lado dele, Neymar, Robinho e Ganso, né? Quem não meter gol ali, até o David faz gol, né, gente? Por isso que o David tá pra se mandar pra lá agora. É, mas o Zé Eduardo não mete gol lá, não. O Kerrisson também ficou numa zica lá, hein? Mas ele não tinha ali o Robinho, né? O Rio Ganso ainda chegando e tal. Mas, pô, mas com o Robinho, Neymar e Ganso, amigo, tem que fazer gol. Até eu faço gol lá, né, Vinícius? E o esquema do Lucha é esse? O time é esse? Tem que ser esse mesmo pro Brasileirão? Pra tentar os grandes títulos pro Flamengo? É o esquema que ele tem usado desde o início do ano, né, Vinícius? É o que ele quer mesmo. E eu acho que é o melhor esquema pro Flamengo. Na hora que chegar ali um centroavante mesmo, acho que esses três meias e mais um centroavante ali na frente vai render muito bem. E o chará do Wanderlei Luxemburgo? É, é o melhor do ataque, né? Por enquanto. É. Não, mas ele tá o único por enquanto. Eles botam ele só de atacante? O David tá desaparecendo cada vez mais. O Diego Maurício não tem entrado de início, só no finalzinho. E vinha muito mal, né, na maioria das partidas. É, eu acho que ele entrava muito ansioso. É, o Diego Maurício tá tendo a mesma característica do Vinícius Pacheco. É. De só entrar bem no segundo tempo. É, mas com mais força física, né, do que o Vinícius Pacheco, né? Ah, claro. E o Negueba, será que ele vai perder espaço no time do Flamengo? Não sei, eu acredito... Uma boa pergunta, né? Eu acredito que ele seja daquele quando o time adversário tá cansado, bota ele que ele corre. É verdade. Eu acredito e até uma forma inteligente de botar o menino pra jogar, entendeu? Dar uma moral pra ele. E é bom que também não bota tanta pressão em cima do menino, né? Não correu o risco de queimar mais um jogador feito na base do Flamengo. Rapaz, olha só, cadê a meninada na Copa São Paulo de futebol júnior, hein? É verdade. Por que que o Luxemburgo tá privando tanto eles de irem pro time titular? É, eu acho que ainda não é a hora, não. Eu acho que ainda não é a hora de subir com eles, não. Eles são muito novos. A Copa São Paulo, ela era sub-17. Sub-18, né? Sub-18. Sub-18, sub-17. Então, quer dizer, até 18 anos completados em janeiro, podia jogar. Fora isso... Olha, aí a gente tá falando também de ataque lateral esquerda, mas também a zaga do Flamengo precisa de contratar urgentemente, né? Tem um ótimo zagueiro na base. O Wellington é muito pouco confiável, gente. E o David Brás deu umas rateadas também no Flamengo Havaí. Um puxa o outro, né? Mas o David Brás, com o zagueiro experiente do lado, ele melhora bastante, né? Olha, e o Flamengo perdeu uma excelente oportunidade, né? Pro Fluminense. Márcio Rosário foi contratado pelo Fluminense. Ô, beleza. Agora, explicando pra vocês, esse lance de zagueiro ruim puxa o outro zagueiro do lado a errar, como o contrário também acontece. O zagueiro bom acaba mascarando. Quando o Thiago Silva saiu do Fluminense, que foi o jogador que foi quase crucificado. Luiz Alberto. Porque ele jogava ao lado do Thiago Silva e ele jogava bem. É verdade. Depois do Thiago Silva saiu que foram ver a qualidade do menino. Sim, o melhor exemplo é Mauro Galvão e o Edivan, né? Também. Também. O Juan e Gamarra no Flamengo também, né? Ah, mas aí os dois são zagueiraços, pô. Mas o Juan antes do Gamarra. Tava início de carreira, tava demorando um pouco. Tava início de carreira, melhorou bastante, né? A torcida do Flamengo teve uma nostalgia agora, né? Chegou até a doer o coração, né? Olhar pra zaga de hoje e lembrar Gamarra e Ruana. Mas o Juan... Um deles pode voltar. O Juan tá pra voltar. Vocês acham que faria a diferença botar ele com o Wellington? Muita. Muita se o Juan não se machucar como ele vem se machucando na Roma, né? Mas acho muito difícil o Juan vir, porque a Roma perdeu o Mestres, né? Que era titular. Isso. E dificilmente vai se desfazer do Juan nesse momento. Agora, se o Juan viesse e jogasse de cabeça pra baixo, ele ainda seria melhor do que o Wellington. É verdade. Até o poste é melhor que o Wellington, né? É verdade. E com esse comentário, a gente termina o giro do Flamengo. Só que ainda tem tempo pro recado final de nossos comentaristas. Bruno Ávila. Meu recado final vai pro time do Flamengo de showball. O time de vovôs do Flamengo ganhou o time de garotos do América na final. Foi campeão carioca de showball. Campeão carioca de showball. Num jogaço, num jogaço. Flamengo no showball é papo a tudo, né? É verdade. Campeão brasileiro, né? Rio São Paulo. Carioca. É verdade. Tem de Jaulminha também, isso aí já é covardia. Jogando muito. Panena velha é que faz comida boa, né? É verdade. Fernando Diniz, seu recado final. Bom, meu recado final vai também pra diretoria do Flamengo, né? Que vai contratar Júnior César pra lateral esquerda. Tá de brincadeira a diretoria do Flamengo, né? Mas se não contratar ele, vai contratar quem, Fernando? Não tem no mercado. Olha só, eu puxaria o Anderson dos juniores, né? Menor que ele. Será no momento? Não sei. Será que ele aguentaria jogar no time profissional, ouvir a pressão da torcida? Um brasileiro inteiro. Entendeu? Não dá pra confiar, não. Sei lá, mas... Falaria-se o Jorbson. E o que eu ia falar agora, o Jorbson já foi testado e jogou bem. Sim. Jogou bem, pois é. Onde está o Jorbson? Pergunta do... Não é o Ollison, mas é o Jorbson. É. Onde está o Jorbson? Não é o Jorbson não, gente. É o Jorbson. Jorbson. Recado final de Pedro Marques. Olha, Vinícius, meu recado final vai pra essa... Esse bate-boca aí via jornais entre Ronaldinho e Zagallo, né? É... Eu acho que... Pouco... Pouco acrescenta, né? Pouco acrescenta. Muito obrigado, Bruno. É, fora de hora. Parece até um pouco algo... Se tornando algo meio pessoal, né? Não sei porquê, mas... Eu acho que não tem essa necessidade. Eu acho que aquela primeira entrevista do Zagallo, tudo bem. Mas acho que não precisava da outra entrevista, como saiu hoje no Jornal Marca. Mas... Se o Zagallo falou, né? A gente tem que respeitar. Mas não somos obrigados a concordar. É isso aí. No meu recado final, fica a expectativa de que a diretoria do Flamengo não tenha inventado de querer dar camisa pro Paul McCartney. Porque já deram camisa pra Deus e o mundo que vem do exterior. Obama, Kelly Slater. Agora, pô... Vamos dar camisa pra quem é flamenguista de coração, né? Vinícius, concordo. Isso já tá uma coisa ridícula, né? Vamos falar a verdade. Concordo. Parece, como diria Nelson Rodrigues, complexo de vira-lata. Parece, concordo com você. Concordo. Concordo plenamente. Chega até a desonrar a grandeza do Flamengo, de ter que estar se humilhando pra ficar entregando camisa pra fulano e beltrano, né? Menos, né, gente? Menos, menos. O Debate Bola Quatro Linhas tem o apoio da Faculdade Unicarioca, Unidades Rio Cumprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o Projeto de Três Rios. Unicarioca. Formação de verdade. Acesse o blog Quatro Linhas, www.radioquatrolinhas.blogspot.com. O quatro é por extenso. www.radioquatrolinhas.blogspot.com. Quatro Linhas, a comunicação está no ar! www.radioquatrolinhas.blogspot.com.